A Polícia Militar do Paraná está presente na Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação de Pato Branco. Está aqui com soldados, oficiais, viaturas e muita tecnologia. O drone e veículo aéreo não tripulado é uma das novidades que a Polícia Militar apresenta na evento. Neste micro-ônibus, o que há de mais moderno para o trabalho de eficiência da PM em eventos. Este ônibus tem uma tecnologia, que é uma tecnologia russa, no caso, este software que a gente está utilizando. Então, este software, onde as pessoas estão passando, em um local de maior movimento, ele vai fazendo a busca da face de cada pessoa que passa, ele vai confrontando com o banco de dados de mandado de prisão que a gente tem em aberto. Caso alguma pessoa tenha uma similaridade muito parecida, ele nos alerta e a gente faz a verificação para ver se realmente é aquela pessoa. Pode haver umas falhas. É comum a prisão com este sistema aí? Já tivemos três prisões já no Paraná. Ele é pouco utilizado ainda, está sendo implementado aos poucos, ainda só temos um local fixo que nós temos eles até hoje, mas em grandes eventos a gente sempre está utilizando para fazer este tipo de serviço.